O mundo aumenta ao meu redor Mudando a perspectiva Por ela vou ser herói Um homem formiga Meu nome é Scott Lang Passei três anos preso em São Quentin Eu já errei tantas vezes Mas não quero mais essa vida pra mim Só que tô sem dinheiro, assim com a Santa Fe Expulso do emprego, crime me rodei Eu só volto pra essa vida pra sustentar minha filha Mas eu não posso voltar pra cadeia Eu quero ser um herói pra minha filha Descubre que é esse, mas seu pai é um ladrão Só que eu não sabia É que para alguém como eu existia uma missão Porque você me escolheria? Eu vou treinar todo dia Dominando o poder da sua partícula Então me tornaria um homem formiga Reduzido A nível atômico Soldado microscópico De bandido Pra um herói cônico Atrás de um propósito Isso é pela minha filha Eu sou o purão Não é sobre salvar meu mundo É sobre salvar dela Dominando o poder da sua partícula Então me tornaria um homem formiga Então Hank me ensine O que com anos de pesquisa você aprendeu As formigas precisam de um líder E esse cara sou eu Então Hope me ensine Pro pra não dar certo eu tenho que botar O impossível não existe Passa um botão eu apertar Numa chuva de balas Não sou atingido Reduzindo minha massa Não sou grão Tirou Alterando a proporção dos objetos Liderando um exército de insetos Hoje eu sei que eu posso vencer Nem contra um vingador Eu vou fugir da briga Porque eu me tornei Um homem formiga Reduzido A nível atômico Soldado microscópico De bandido Pra um herói cônico Atrás de um propósito Pode crer Isso é pela minha filha É só o purão Não é sobre salvar meu mundo É sobre salvar o delta Dominando o poder da sua partícula Então me tornaria Um homem formiga Contra o jaqueta amarela Suprema arma secreta Não consigo vencer a guerra Desse tamanho Eu tenho que reduzir Pro seu traje destruir Minha filha eu vou partir Pro reino quântico Não existe tempo e espaço aqui Pela eternidade vou encolher Mais um sorriquece Minha filha eu vou voltar por você Servir que eu morrer Sim, eu vou partir Ou... 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 Por... Ou... 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 A nível atômico, soldado microscópico De bandido Pra um herói icônico, atrás de um propósito Isso é pela minha filha, é só por ela Não é sobre salvar meu mundo, é sobre salvar dela Dominando o poder da sua particular Então me tornaria um homem-formiga